Olá, bom dia estudantes! o primeiro contato e em inglês esse texto é Where are you from? então nós iremos fazer a leitura pausada essa leitura aqui é entre duas pessoas você pode praticar aí com alguém vai ser o personagem aqui James, Elisa você pode mudar o nome inclusive da pessoa dentro da sua conversação na hora que você estiver praticando você pode mudar o nome, não tem problema nenhum então vamos começar pelo título Where are you from? esse M final você tem que fechar a boca por completo from então quando ele é pronunciado fica Where are you from? tem uma dica aqui pra vocês as palavras em inglês que terminam com um E com exceção de me e do be esse E não vai ter som então o que vai acontecer? ele vai conectar a pronúncia aqui no caso você vai pronunciar até Where e ele já vai emendar aqui nesse somzinho do R inclusive R também termina com um E esse aqui então não tem som quando você pronuncia fica Where are? Where are? e já vai pegar aqui you from é esse M final que eu falei que você tem que fechar a boca from então Where are you from? Where are you from? depois você então começa aqui esse H a gente fala que é um H aspirado você tem que ter o som vem lá de dentro passando pela garganta e o H você tem que fazer assim hello hello outro H aspirado aqui hi hello hi mais um H aspirado how how are you então aquele caso lá o E final um E final não tem som já vai emendar aqui no de you então how are you how are you ou how are you aqui nós temos uma forma contracta do eu estou ou eu sou que é o I am observe que tem o M final também fecha a boca I am good esse D aqui pessoal ele não é pronunciado você até produz o D mas segura ele aí na tua boca tá ele fica good é como se a língua ficasse tocando o palato da sua boca ou o céu da boca você segura esse D aí dentro da sua boca então fica I am good pra você não falar I am good então I am good e novamente how are you I am good how are you good segura o D aí vem uma pergunta aqui usando esse auxiliar do que é pra perguntas no presente com exceção do ele ou ela você usa então esse do então fica do you speak english do you speak english olha que esse K está emendando nesse som aqui speak 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 english do you speak english então esse do ele não tem tradução ele só está aqui como auxiliar para uma pergunta no presente a little a little ou a little muitas pessoas falam no inglês britânico né então fica a little ou na versão americana a little aí na forma interrogativa aquele are you que você viu aqui é o mesmo tá are you então are you american are you american yes e vem então aquela frase que é lá o título desse texto da aula 1 where are you from i'm olha o mzinho aqui final i'm from california i'm from california nice essa aqui é uma das frases mais manjadas do inglês nice é até o s e não aqui tá é o e final aqui um e final não tem som então é nice nice to meet you aqui emenda também o som meet you nice to meet you e você responde com o acréscimo do to então fica nice to meet you to então nosso texto inteiro where are you from hello hi how are you i'm good how are you good do you speak english a little are you american yes where are you from i'm from california nice to meet you nice to meet you too então você pode praticar aí com alguém ou até com você mesmo se você estiver sozinho não deixe de se inscrever no nosso canal dê o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam aprender o inglês fácil easy english bye bye